Oi, tudo bem? Eu sou a Silmar, esse é o canal Brilha Diamante e hoje você seja bem-vindo a acompanhar aí as respostas dos comentários dos últimos vídeos. Hoje você vai me ver fazendo uma coisa que eu fazia lá nos primórdios, que é ir trabalhando direto nos pacotinhos, porque essa tela por ser tão pequenininha, eu optei por nem arrumar nos organizadores. Então, para quem ainda não tem organizadores, veja que dá bem para trabalhar direto sem precisar organizar. Quem ainda não tem organizador, sobrevive sem ele abrindo direto do pacotinho na própria bandejinha. Então, hoje a gente vai começar com as respostas dos comentários do vídeo número 22, de dicas, de respostas de comentários, dúvidas e dando dicas. Então, o primeiro comentário daquele vídeo, deu errado aqui, o primeiro comentário daquele vídeo é da Marcia Doria. Eu tô fazendo aquela tela do vaso de flores e a Marcia Doria diz, muito linda essa tela. Aquela tela eu terminei e quero saber se vocês querem ver a avaliação pós-término dela, tá? Porque dependendo da resposta que vocês me derem, eu não vou nem mostrar. Eu tô com três avaliações pós-término pra mostrar pra vocês. Daquela tela do vaso de flores, da tela da Libélula, que eu comprei na Cool Deals e da... deixa eu ver qual que é a outra mesmo. A Libélula... Ah, e da tela lá de Amsterdã, que eu comprei com as moedas lá da Momoarte. Então, se vocês quiserem ver, fala assim, eu quero ver. Daí eu pego e faço. Solto semana que vem pra vocês. Se vocês não tiverem interesse de ver, fala assim, não precisa, tá? Então, vai depender do que vocês me disserem, é o que eu vou fazer pra vocês na semana que vem. E eu tô tentando trabalhar com essa ponta de novo, sem cera, que eu troquei de caneta, pra essa caneta ficar combinando com a tela, enquanto eu falo aqui com vocês. Agora vai. Aí, tá vendo? Com cera vai, né? Eu não sei o que eu perguntei nesse aqui. Esse aqui eu acho... Ah, tá. Tá aqui. Ah, beleza. Márcia, beijo pra você. A amada Elisa vem e fala assim... Rá, rá, rá. Óbvio que eu quero vídeo de duas horas de duração. Aê! Amei a tirada das sobras sobre a Daia. É, né? Que a Daia é a maluca das sobrinhas. A Daia é criativa. E eu amo isso nela. Acho o máximo. Daia é um chuchu. Chuchu. E esse aqui vai precisar de uma fitinha. Eu tô sem fitinha aqui. Ah, jamais poderia fazer vídeo respondendo qualquer coisa. Eu acho que você tem capacidade sim, Elisa. Os vídeos durariam 500 horas, porque eu falo mais que a Mulher da Cobra. É, assim, admito que seu poder de síntese não é dos melhores, né amiga? Mas se a gente vai colando, o tempo passa rapidinho. A minha tela da Cami tá embaixo da minha base de corte. Já troquei o papel siliconado e tá lá. Uma hora dessas vou tentar dar uma passadinha com o fel de artesanato. Porque não esquenta tanto como os grandes. Eu só gosto de telas grandes. Você sabe, né amiga? Detox pra mim são as 30 por 40. Imagina isso aqui pra ela. Devia ser do quê? Petisco? E eu não fico com os filmes da Daia, não. Cada uma tem um lugarzinho especial de um jeitinho particular. Exatamente. Amo cada uma de um jeito. Então, acho vocês maravilhosas com as suas criatividades peculiares, particulares. Inclusive, Elisa tá fazendo uns coelhinhos de feltro, gente. Um é fofo que o outro. Deem uma espiada lá. O Insta dela, que ainda não visitou, é feltro por mim by Elisa. Depois eu, vou ver se eu lembro, eu deixo aí pra vocês no rodapé. Pra quem gosta de coelhinho, de decoração de páscoa, a Elisa tá mandando muito bem. Beijo, Elisa, que volta já já. Ah, volta já já mesmo. O próximo comentário também é dela. Aliás, que tal contarmos o que estamos fazendo enquanto assistimos os vídeos da domingueira? Estou fazendo o colarzinho do Mendoim. E eu tô bem atrasada nos comentários. Porque ela tava fazendo o colarzinho do Mendoim lá atrás. Mendoim já trocou umas três vezes de colar. Depois que ela fez esse comentário, tá, gente? Ó, senhor, tô atrasada na parada. Até ia fazer mais um vídeo de respondendo dúvida, mas desandou a coisa toda. Ai, como é difícil fazer quadrado na bandeja de resina. A bandeja de resina, ela não desliza tão bem quanto a de plástico, tá, gente? A de plástico, ela é injetada em um molde. A de resina, por ser artesanal, ela não é injetada, ela é derramada no molde de silicone. E nem sempre o silicone dessa daqui, ele tá com a rugosidade baixinha, que nem um molde de metal, onde se injeta uma bandeja como essa, por exemplo, tá, gente? Então, principalmente quando coloca glitter esses negócios, ela não desliza tão bem. Mas pra ir pegando, assim, pedrinha por pedrinha, vai que vai. E a Elisa é uma figura. Então, agora sim a gente move pra próxima, né? Olha, tem até a Silvia escreveu bastante hoje, isso é raro. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem. Ri muito com o lance da sua compra no meu endereço. Gente, você não sabe que isso aconteceu ontem de novo. Deixa eu terminar de ler o comentário da Silvia, depois eu conto que arte que eu aprontei ontem. Aí eu explico melhor esse negócio da compra do endereço da Silvia. Já comprei pra minha prima e mandei pra mim mesma, ó, tá vendo? Não sou só eu que me atrapalho. Quanto à arte e terapia, estou de pleno acordo. Os diamantes cuidaram de mim também. Ano passado foi muito, muito difícil pra mim. Tanto que até agora ainda não pude tomar nenhuma dose da vacina. Ainda continuo no Fica em Casa e não receba visitas. Ai. Enfim, tudo que eu sei sobre essa pinturinha mágica, aprendi com você e hoje interajo com muitas meninas dos grupos e é terapêutico sim. Beijocas floridas. A Silvia é uma querida que já tem um lugar garantido no meu coração. Aí, fui fazer, né, aquela força, ajudar a Silvia a fazer a personalização da tela que ela queria. Né, ela achou que não dava, eu peguei e fiz pra ela. Rodei o Pix, mandei pra ela. Beleza, ficou o endereço dela gravado lá no meu perfil do AliExpress. Aí, na sequência, eu fui fazer uma compra pra mim, daquele gatinho que eu fiz o unboxing essa semana. E aí, sem querer, tava indo pro endereço da Silvia. Aí, eu queria o gato. Aí, pedi pra Elisa. A Elisa comprou o gato pra mim, né? Ai, Deus. Ainda bem que a Elisa tava lá pra me ajudar. Comprou o gato pra mim. Nessa semana, a Mônica não tava, não sabia, não conseguia comprar no Compra Coletiva. Aí, eu queria ajudar, né? É, Mônica, vou te ajudar. Ela, ai, meu celular, que problema não sei o que. Aí, fiz o print das telas, mandei pra ela. Só que o Compra Coletiva, eu não sei se é o Compra Coletiva ou é o Com Moedas, que se você roda o Pix, você tem que pagar em 20 minutos. Senão, o Pix expira, é um negócio assim. Não lembro direito agora qual que era. Aí, vai vendo. Eu acertei lá direitinho, mostrei pra Mônica, ela escolheu o tela que ela queria, cadastrei endereço dela, tudo bonitinho. Na hora de rodar o Pix, falei, Mônica, você paga direto pro Ali. A bendita, a feia dela vai e faz o Pix pra mim. Falei, não, Mônica, é pro Ali. Só que aí, na hora que eu fui entrar de novo, já que a filha dela tinha feito o Pix pra mim, na hora que eu fui entrar de novo pra rodar o Pix, isso aí já era um pouco mais tarde, eu fechei o pedido no meu endereço. Falei, ô, desgraça. E quando no Compra Coletiva você fecha a primeira vez o pedido, ele não te deixa mais entrar naquele item especificamente. porque como tem um desconto lá, você já comprou o item, acabou. A Compra Coletiva agora fica pra outras pessoas. Aí eu não conseguia. Aí peguei, fiz o Pix de volta pra fé da Mônica. Aí fui pedir ajuda pra terceiras, né? Falei, quem me ajudou da outra vez, além da Elisa, foi a Gi. Gi, ajuda nós. Fui comprar o negócio pra Mônica e a besta aqui colocou o endereço errado. Agora não consigo comprar de novo. Aí lá foi a Gi. Aí aconteceu um monte de coisa. E no fim das contas a Gi conseguiu comprar a tela pra Mônica. Então, de fato, no grupo a gente se diverte, a gente se ajuda. E vez em quando acontece uma espalhaçada dessa da gente errar endereço e não conseguir terminar a compra. Essas coisas assim. É um terror. Beijo, Silvia, que daqui a pouco volta. Aí a Elisa volta e fala Ah, mas acabou o vídeo. Nem terminei o colar. Eu adoro os extras. Se divirto. Quando tem umas barulheiras, dá pra colocar uns extras no final. Aí a Meg veio e falou Oi, Sil, comprei uma tela da Etínime. Hum, a Etínime tá meio careira esses dias. Faz tempo que eu não compro nada com eles. Tô comprando mais da compra coletiva mesmo e das moedas. Porque as coisas que eu queria agora estão aparecendo bastante lá na compra coletiva e na compra com moeda. Então, como tô desempregada, vou ter que fazer economia, né? A gente tínime, essas coisas, a gente deixa pra quando a gente tá fazendo lá. Quando tá trabalhando, essas coisas, né? Então, como a coleguinha aqui não tá trabalhando, a coleguinha não consegue comprar tínime. Então, a Meg diz Se eu amei ouvir seus comentários do meu canal, você é especial e pode ficar uma, duas, três horas, eu acredito. E quanto você quiser que eu assisto todos os seus vídeos até o final, eu fico feliz de deixar meu like. Nossa, Meg, obrigada! Então, a Meg, ela tem anos aí de artesanatos e tal e pintura com diamante tá meio no começo ainda, mas já tá fazendo uns negócios bem bonitos, né? Essa semana ela mostrou lá passando goma laca numa tela que ela fez pra mãe dela, que fez pra outras pessoas lá, e ela tem um jeitinho particular dela de passar a goma laca. É um pouco diferente do que eu faria e do que outras pessoas que eu já vi fariam também, mas se deu certo pra ela, beleza, né, Meg? O importante é quando dá certo, quando você acha o seu jeito de fazer as coisas, tá? Porque quando a gente, de repente, tenta fazer do jeito que uma determinada pessoa faz, olha, arranquei o troço, vou no meu zóio. Você tenta fazer do jeito que uma determinada pessoa faz e não dá certo, você se frustra. E a ideia disso aqui não é a gente se frustrar, e a gente ficar feliz com as coisas que a gente faz. Então, por exemplo, quero passar a goma laca na diagonal, ninguém passa ainda, mas eu quero, cara, passa! Se vai dar certo, não sei, vai, você tá tirando da sua cabeça que quer fazer, você faz. Ai, quero passar, quero pintar com a tela do avesso, sei lá, né, eu sempre digo assim, presta atenção no que você tá fazendo e depois não responsabilize ninguém pelas suas decisões, né? Se você decidiu fazer um negócio que ninguém fez ainda, ó, tipo eu, eu decidi aquele dia fazer a moldura com paspatura em casa sem ver ninguém fazendo, né, sem prestar atenção em nenhuma técnica, porque eu queria fazer do meu jeito, então eu não podia responsabilizar ninguém, né, se desse errado. E, de fato, deu trabalho, não deu errado, deu trabalho só. E, bom, deu certo no fim das contas. Mas é isso aí, falei pra caramba. Nossa, hoje eu tô faladeira. Vamos seguir aqui, beijo, Meg, que daqui a pouco volto também. Aí vem a Dai, a outra zona de canal, nossa, tá movimentado o YouTube aqui hoje. E a Dai, a fala assim. Oi, amiga, você mora no meu coração. Gratidão pelos seus comentários sobre a minha pessoa e sobre o meu trabalho. Fiquem à vontade pra entrar em contato comigo. Ó, entretanto, gente, fico feliz em poder ajudar vocês. Saibam que estou apenas começando. Muitas ideias vindo aí, tá? Ideias é o que não falta nessa menina. E eu achei que ela era mais nova. Hoje eu vi sua idade, Dai. Olha, você tá bem conservada, fia. Dorme no formol. E passa essa receita aí pra tia, porque a tia aqui já tá acabadinha. Será que é questão de ter os dois filhos que me deixaram acabadinha? Não sei. Pode ser, né? Agora a outra que tem os filhos lindos aqui. Meu Deus, que filhos lindos que essa mulher tem. A Socorro Araújo. Me senti tão querida e importante quando ouviu você falar de mim. Oh, um abraço pra você. Te agradeço todo o carinho. A Socorro é uma querida que movimenta o grupo. A gente se diverte com a arte dela. Principalmente o canal Aposta, as fotos feio e bonito dela. Tem uma filha maravilhosa e um filho maravilhoso. Os dois são lindos de viver. Ô mulher pra saber fazer filho bonito, viu? Vou te dizer. Beijo e Socorro que tá lá também. A Elaine Ramos, ela veio e falou assim. Qual o nome da loja que vende tine mais em conta? Eu não achei o link. Essa tela tá ficando muito meiga. Aí eu falei pra ela, olha. Tem a Paint by Diamonds, que tá com o preço lá nas alturas. Eu tô com duas telas no carrinho que eu vou deixar lá um tempão. E tem a Paint by Diamonds, é essa que eu já falei. Ah, e tem a Diamond Art Craft Store. Vou ver se eu lembro de deixar também os nomes aí pra vocês. Diamond Art Craft, tudo interligado com o hífen. Diamond Art Craft Store no final, tá? Então são essas. Que eu vi que revendem sem o frete. Não dá muito mais em conta, não. Por mais que o dólar caiu e tá favorável a gente comprar, viu gente? Tá favorável. Aí a Elaine foi lá no vídeo 21 e falou. Sobre paciência, acho muito engraçado quando eu mostro as minhas telas de diamantes pros meus amigos e familiares. Todos comentam que eu tenho paciência demais pra encarar tantas pedrinhas pequeninas. Então a gente desenvolve, né amiga? Eu vejo que uma das coisas que isso aqui me ajudou muito é essa questão da paciência. Meu Deus! E a gente olha pra tela e fica ansiosa ainda, né? Querendo que ela acabe logo, mas você tem tantas mil pedras pra colar. Esse aqui eu decidi ir tirando dos pacotinhos e colocando os pacotinhos de lado. Que reza a lenda que em cada pacotinho desse aqui tem 200 pedrinhas. Então eu tô fazendo, tô abrindo pacotinho por pacotinho, tô deixando de lado e no final eu vou contabilizar certinho quantas pedrinhas foram nisso aqui. Eu pretendo terminar essa telinha aqui o quanto antes possível, porque a minha personalizada que eu tava esperando chegou. Eu comecei lá a vila essa semana. A vila tá indo, tá ficando tão linda. O trem bonito que tá ficando aquela de redondas da Ruacan. Por mais que tenha dado aquele probleminha da cor, por mais que tenha dado ali aquele probleminha da cor, ficou, tá ficando top. E eu já achei, viu gente? Quem tava preocupada que eu não ia encontrar, né? Que tava faltando, eu olhei lá no DMC e achei umas sobrinhas antigas minhas que não tinham DMC e eu olhei e tá muito igual. Tá bem melhor do que aquela que a Ruacan me mandou, né gente? Então, deu certo já. Já tá ficando preenchidinha ali. Tá pegando. Tá ficando preenchidinha ali a tela da vila. Tá ficando maravilhinda, como vocês mesmas dizem. Então, beijo Helene. A Liana fala assim, oi Sil, realmente a Daia tem uma imaginação e um conhecimento de juntar as cores. Eu ainda não comprei do fornecedor time. Adorei essa tela, tô namorando uma assim. Um vaso tipo ânfora e alguns ramos de flores. Então, Liana acha lá seu vaso. A Serlene tá fazendo um vaso parecido, o irmão do meu. E eu tô pensando se eu vou emoldurar ele, como que eu vou emoldurar ele. Tô pensando que ele vai ficar bem bonito com o paspatura e tal. É aquele que eu quero que vocês digam se vocês querem que eu faça a avaliação pós-termino. Não esquece de deixar o comentário, se vocês querem ou não. Senão eu nem perco tempo fazendo, como eu disse pra vocês. Se não for pra vocês assistir, eu vou fazer pra quê, não é mesmo? Pra ficar falando sozinha? Não faz sentido. Beijo, Liana. A Anny, ela fala assim, boa noite seu, como vai você? Ó, eu vou dizendo que tem cachorrinho acordando. Sete horas da manhã e o cachorro já tá acordando. Vai dormir, cachorrinho. Eu tô bem, Anny. E você? Faça mais vídeos longos, amamos te ouvir. Que lindo esse quadro que você tá fazendo. Delicado e lindas cores, amei. Eu vi que a Rumfum tem uma loja que o frete é uns 29 e outra é 15. Então, tem a Rumfum Factory e tem a Rumfum Official. Eu acho que são essas, eu não me lembro de ter mais. Eu parei de olhar a Rumfum, sabe? Porque tem outras coisas ali na fila me esperando. Esse aqui é Rumfum, tá, gente? Esse aqui é Rumfum, não preciso nem preocupar com o tamanho dos quadradinhos. É que eu tenho outras já na fila, então Rumfum, como ela vai bem, se der na telha, eu faço com pinça. Mas não tem a menor necessidade de fazer com pinça isso aqui, tá, gente? Cami tem necessidade de fazer com pinça, porque senão o espaço não fecha aqui nem fecha esses aqui. A pinça a gente vai usar mais é pra limpar a melequinha que ficou aqui. Ó, tem uma melequinha, a gente tira com a pinça. Olha que lindo que fica. Eu já tirou as melequinhas com a pinça na hora pra não ficar pra depois. Então, já foi ali um pacotinho. Vamos ver que cor que nós vamos fazer aqui agora. Fazer o junto. Então, eu tô aqui com a legenda do lado. 38,44. E 44 já tá aqui também. Então, abraço, Anny, que deixou a informação de frete aqui da Rumfum pra gente. Hoje eu tô fazendo assim, vai dar mais trabalho um pouco. Mas já vai direto um pacote de cada cor. Aí, gente, segue com... Tudo, tudo. A Clau Muniz. Bom dia, Sil. Comecei bem a segunda-feira assistindo o seu vídeo e divertindo muito no final, porque aquele vídeo tinha bastante... barulheira de cachorro, essas coisas assim. E a Clau se diverte com essas coisas, né, Clau? Mais uma das que gosta de coisa errada. Como esse povo gosta de coisa errada? E aí, ela falou assim... Amei seus comentários... Ah, não. Peraí. Me divertindo muito no final. Adoro. Ótima semana pra você. Adoro, gente. Que se diverte. As minhas custas. Ótima semana pra você também, Clau. Beijo, querida. A Serlene Guilhermetti diz... Oi, seu. Bom dia. Um pouquinho atrasada nos comentários, mas acho que tá valendo. Claro que tá valendo. Se quiser voltar lá no meu primeiro vídeo e fazer comentário, tá valendo. Oxe, super. Amei seus comentários. As dicas... A tela tá ficando linda. Parabéns. Os doguinhos e o carro no fim do vídeo foi top. Ai, meu Deus. Vocês não contavam ao meu vizinho, não. Não é que o carro dele tá... O motor vai pra lá do que pra cá. Eu acho que ele tá precisando saber que tá linda. Mas o que me fez rir foi você tentando tirar a cera com o plástico. Pra você ver, né? Tá atrapalhada até umas horas essa tarde, Silmara. Nunca vi. E o melhor é a Silmara tentando nesse aqui catar a pedra sem cera. Então já tem outra falha que nem vai pro final. Vou deixar no meio do vídeo mesmo. Já que vocês gostam e se divertem, fica aí no meio do vídeo pra vocês. Eu nem perco tempo editando. Beijos e tenha uma ótima semana. Beijos, Silene. Tenha uma ótima semana. Você também, super querida, Silene. Aí a gente segue com... Com, com, com... A Bruna Zandrande. Olha o nome novo no pedaço. Foi lá no vídeo 15, que eu respondo os comentários. O vídeo que eu tô fazendo... Nossa, que eu tô lá em Campo Grande ainda fazendo aquela... Daquela big, daquela tela dos pontos turísticos. E a Bruna fala assim. Olá, eu amo fazer essas telas. Queria saber como posso fazer pra me vender. Pra ter um valor fixo pra cada tamanho. Por quanto você venderia? Bruna, eu recomendo que você vá naquele vídeo que eu soltei semana retrasada. E você verifica ali como é que você faz o cálculo, tá? Porque por tamanho, por redondos, é um preço. Por quadrados é outro. Porque os quadrados são menores do que os redondos. Então, eles vão mais. E aí você faz o cálculo daquele jeitinho lá. Conta elas, multiplica. Não vou fazer o cálculo aqui todo de novo, não. Então, o vídeo da penúltima semana, tá? Como posso calcular por quanto vender minhas telas. É um negócio assim, tá? Ele deve estar na playlist além das telas. Pra ficar mais fácil de você achar. Tá bom? Beijo, Bruna. Continua por aqui com a gente. A gente adora gente nova no pedaço. A Márcia Gravina volta ali no vídeo 22. E ela fala assim. Comentário pequenininho também. Eu adoro esse Estilo Sil. Estilo Sil? São raros os youtubers que têm esse carinho e cuidado de ler e responder publicamente todos os comentários. Eu, pelo menos, só conheço você que faz esse jeito. A gente se sente importante ouvida, abraçada por esse carinho. Às vezes, fico me perguntando. Como é que a Sil consegue saber? Qual comentário já respondeu? Que controle é esse, gente? KKK. Aí a Carla Rodrigues responde pra ela. Marcinha. E não é? Ela vai pra frente, ela vai pra trás, volta de novo. Sinto isso também. Carinho dela com a gente. Beijinho. Então, como a Sol tinha perguntado lá umas duas semanas atrás, eu consigo, pelo aplicativo ali do YouTube, e na ordem cronológica mesmo de comentários. Então, conforme o comentário vai entrando naquela data, por mais que seja do vídeo lá de trás, eu consigo ir respondendo. Tá, Marcia? Então, é isso. E eu gosto desse momento de responder pra vocês, sabe? Porque se de repente é uma dúvida, né, que várias tem, ou vários tem, né, não vamos esquecer dos ilustres rapazes desse canal, é importante todo mundo ter a resposta, né? Diferente de eu responder ali escrevendo, nem todo mundo vai ler. Eu, por exemplo, não entro no canal de ninguém pra ficar vendo resposta de comentário, né, escrito. Então, se você tem ali a dúvida, várias pessoas podem ter, e por isso eu decidi fazer essa resposta mais personalizada ali num vídeo. E pelo jeito colou, vocês gostam, vocês assistem, e a gente continua aqui toda semana. Beijo pra você, Marcia, e pra você, Carla, que vocês são importantes pra mim, sim. E sintam-se abraçadas mesmo, porque eu tenho vontade de abraçar cada um. E aí a Marcia volta no próximo comentário e fala, ah, a Solange acabou de fazer você responder a minha dúvida. Que massa ver como você faz pra nos responder. É massa, cara. Adoro quando ela fala que é massa. A Marcia é massa. Amanda Couto. Amanda Couto, nome novo na parada. Não é das que comenta sempre com a gente. Vamos ver o que a Amanda diz aqui pra nós. Amanda Couto fala assim. Oi, Sil, fiquei boba quando você respondeu meu comentário no vídeo. Estou tão viciada em ver seu canal e não perco nenhum vídeo. Adoro te assistir enquanto colo meus diamantes. Estou no final da minha primeira tela. E já tem mais uma me esperando pra ser feita. Sabideinha. Muito obrigada pela dica. Continue sendo essa pessoa incrível. Já, já eu colo lá no grupo com vocês. Um grande beijo aqui diretamente do Rio de Janeiro. Ô, beijo diretamente pra você daqui de São José dos Campos. Com sotaque carioca pra você. Amanda Couto. Super legal, tá vendo? Cola com nós. Lá no grupo. Que bacana. Tá vendo? Eu gosto e fico feliz demais com vocês. E afinal de contas, ainda vocês me assistem. E eu não preciso pagar psicóloga pra desabafar. Que eu desabafo aqui com vocês toda semana. Olha, todo mundo sai ganhando, gente. Todo mundo sai ganhando. Aí a Amanda vai num vídeo lá do unboxing das princesas da Shine Art. Que eu não fiz até agora. Veio vindo outras coisas. E as princesas estão lá me esperando. Essa semana, meu Deus, essa ponta tá com algum problema. Eu vou trocar de... Vou trocar de ponta, né? Vou pegar essa outra aqui. Essa aqui acho que vai melhor. Eita, não encaixou. Tem uns que não encaixam bem pra ter caneta, não. Vamos fazer diferente aqui. Vou usar assim. Opa, vamos. Aí a Amanda foi lá no vídeo das princesas da Shine Art. E ela falou assim. Oi, estou aqui mais uma vez maratonando. Seus vídeos mais antigos. Já estou doida pra ver essas belezuras prontas, hein? Tô enrolando pra fazer elas. Estou doida pra comprar mais telas. Porém, já estou esperando minha terceira tela chegar. A cada dia que passa, tô mais viciada no seu canal. E nessa terapia maravilhosa. Que é a pintura com diamante. Um grande beijo. Te adoro. Obrigada, carida. Muito, muito obrigada por fazer aí essa terapia bacana com a gente. Segue com nós. Não abandona nós, não. Que nós gosta demais. E nós fala errado porque nós quer, porque estudado nós é. Tá, gente? Fala errado porque eu quero. Pra quem não sabe, lá meu currículo, sou engenheira de materiais, formada, lá atrás faz tempo, não vem ao caso. Depois de engenharia de materiais, a minha experiência toda é em engenharia de qualidade automotiva. Então, nós fala errado porque nós quer, e estudado nós é. Vamos seguindo. Volta no vídeo 22. E a Gisele Soares Marinho, querida, que me ajudou a comprar tela pra mim e pra Mônica. Ai, gente. Isso é que eu chamo de fazer cortesia. Ah, fiz besteira. Fazer cortesia com chapéu alheio e conversar com vocês. Sendo que eu troquei de cor. Ai, meu Deus do santo. Fiz besteira. Ó, agora vocês vão me acompanhar ao vivo. Arrancando tudo que eu colei errado. Porque eu tava conversando com vocês e fiz coisa errada. Ai, ai, ai. Ó. Pra não danificar. Que se eu tentar arrancar com essa aqui, ela mata os diamantes. Ela arranca e fica marcada em cima. Seu, então, como é que você faz? Ou eu meto a unha assim, quando é bastante. E eu colei bastante aqui em cima errado. Aqui pra trás eu fui fazendo direito. Aqui em cima eu fiz besteira. Então, vocês vão ver. Arrancação aqui ao vivo. Ó, eu colei o J no lugar do 9. Mas ainda bem que deu tempo de ver que a coisa tava ficando errada. E a Gi vai lá na organização pra iniciar a tela das amigas. A minha e das amigas. E ela fala assim, vale a minha nossa senhora. Até me emocionei agora. Ah, porque tem o vídeo dela no final, né? Até me emocionei agora. Obrigada, Sil, por valorizar suas seguidoras. Amei você ter colocado o meu vídeo. As colegas são muito organizadas. Boa sorte com essa telinha. Desafio bom, hein? Ah, então. Que é a tela lá do... 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 De Amsterdã. Eu tô vendo aqui se eu não tô arrancando coisa demais. Pera aí. Bom, eu tenho que seguir no J. Deixa eu ver se eu não fiz aqui. Deixa eu ver. Bom, aqui eu sigo no J. Tá vendo? Arranquei, gente. Agora eu voltei aqui com pinça. Porque agora os diamantes tão colento. Então, quando você arrancar, já cola eles no lugar certo. Não volta pro pacote. Eu sempre digo, diamantes que você arrancou, você não volta pro pacote que eles viram um bonevéio. Se você voltar pro pacote. Então, vocês estão vendo a Silmara errar no vídeo do domingo. Todo mundo erra. Não se sintam mal quando vocês errarem também. Eu não me sinto nem um pouco mal. Sou humana e erro mesmo. E admito. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não. Tem gente que acha um absurdo errar. Oh, nossa. Que isso, gente. Para com isso. Para com isso. Aí, a Gi gostou. E eu fiquei muito, muito feliz de poder mostrar a organização delas. Então, se vocês quiserem mostrar a organização de vocês. Se vocês quiserem mostrar a tela de vocês. O que vocês quiserem mostrar de vocês. Né? Se eu quero mostrar a minha família. Sei lá, cara. Manda pra mim. Eu coloco aqui no momento oportuno. No vídeo oportuno eu ponho pra vocês. De preferência quando esse cachorrinho chato não tiver latinho. Ah, porque tem outro cachorro passando na rua. Então, provavelmente agora vai começar uma latição geral. Se vocês escutarem, já sabem. Que é o cachorrinho que tá desfilando na rua com a garotinha. Aí, a Gi volta nesse vídeo 21. Volta no 21, não é nem no 22. E ela fala assim. Deixa eu prestar atenção. Eu tô fazendo o J agora. Eu tava fazendo o 9. Agora eu tô fazendo o J. E a Gi fala assim. Eita, que tela boa, hein? Quando a tela e as pedras são boas, é impossível não render. Que é aquela tela da Cami. Que eu dei sorte com Cami. Nem todo mundo deu. E a minha tela rendeu bem. Aquela telinha lá do vaso de frô. Aí, a gente volta pro vídeo 22. E a Carla Rodrigues fala assim. A nossa portuguesa lá da Suíça. Oi, Sil. Tudo bem com você? Beleza, amiga. E você? Eu espero que sim. Amo seus vídeos e dicas. Fico te ouvindo enquanto colo. Também sou como você. Muito exigente comigo mesma. E, às vezes, depois de terminar as minhas artes, fico achando que não é bonito. Ou que não está tão bom assim. Enfim, estou aprendendo a deixar pra lá. Um beijinho. Essa aqui foi a primeira bandeja que eu fiz, Carla. Com o meu molde. Como eu nunca... Não estou acostumada. Acho que foi o segundo ou terceiro molde de silicone que eu estava fazendo. Como eu disse, eu não sou artesanateira. Não sou moldeira. Não sou essas coisas. Eu estou aprendendo tudo isso. A bandeja ficou com uma barriguinha. Falei, pra eu usar, tá bom. Mas ela dá umas enroscadas aqui de vez em quando, em virtude dessa barriguinha. Mas foi a primeira que eu fiz nesse molde. Então, a gente tem que comemorar as vitórias. Não acha? A gente errou. Foi lá na próxima. Corrigiu. E já tem mais umas dessas rodando com as meninas por aí. Né? Então, sim, eu sou perfeccionista. Quero voltar e quero corrigir. Mas, ao mesmo tempo... Opa, essa aqui não é dessa cor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se perdoar quando a gente faz as coisas erradas. É isso aí. Beijo pro C, Carlinha. A Fátima Brás faz, eu acho que é o último comentário do vídeo 22. E ela fala assim, Oi, Sil, bom dia. Obrigado por todo o seu carinho. E nos dar retorno quanto aos nossos comentários. E a sua preocupação em divulgar essa maravilhosa arquiterapia. Imaginei a cena da entrega da tela personalizada. Amei. Beijos. Ah, gente, vocês não imaginaram. Eu vou sempre falar daquele chuchuzinho que é o menininho lindo da minha amiga. Evito falar os nomes, mas às vezes escapa. Então, beijo pra você, Fátima. E a gente vai seguir no outro vídeo, que é o vídeo onde eu faço o unboxing e a instalação da moldura magnética da menina das flores. E eu vou dar uma parada pra tomar uma água que a minha garganta enroscou aqui. Vou voltar falando do vídeo dela. Então, olha a coisa mais linda aqui. Do jeitinho que eu coloquei. Penduradinha. Brilha, fia da mãe da Deise. Olha que coisa linda, gente. Então, eu vou voltar a responder as perguntas, as dúvidas, os comentários, falando do vídeo da Deise. Ficou fia da mãe de bonita pendurada, né, gente? Então, agora eu vou ler os comentários justamente do vídeo do unboxing. E agora eu tô fazendo com pinça, porque as pedras tão viradas, tão grudadas. Tão um negócio, depois que eu fiz besteira, de não prestar atenção no que eu tava fazendo e responder pra vocês. Então, sim, a Sil faz besteira e várias. Muita coisa. A Fátima Brasa é a primeira que comenta e fala. A tela linda é pouco, Sil. Ficou espetacular. Uhul, primeira a curtir. Figura. Acho divertido quando vocês falam assim. Ah, primeira a curtir, tal, não sei. Aí, ó, eles grudaram. Os que eu arranquei, tô tudo virado aqui. Virou um negócio. A Marcia adora falar, oi Sil, ficou lindo. Já tinha visto esse tipo de moldura pra vender, mas nunca colocada na tela. Ficou perfeita. Mais uma vez meu nome no final do vídeo. Tá vendo? Você comenta, eu põe seu nome. É que eu sempre digo. Beijo, Marcia. Aí a gente vai pra Elisa. Elisa diz assim. Hum, interessante a ideia. Mas vou aguardar você deixar essa moldura um tempo pendurada pra ver o que rola. Tá lá, tá pendurada. A Elisa, como diz minha mãe, é que nem São Tomé. Ela só acredita vendo. Então tá ali, firmona. E aí vamos ver o que mais que ela fala. Rê, sou meio desconfiada com essas coisas magnéticas que a gente pendura peso. Mas ficou muito linda, de verdade. Beijocas. Essa tela é leve. Não vai dar problema, não. Clau Muniz. Oi, Silva. Essa tela da Deise é belíssima. Como eu moldei a moldura alternativa? Ah, não é alternativa. Ela é diferente. Ficou show à parte. Sensacional. Eu não conhecia esse tipo de moldura. Valeu pela dica. Então, tá lá. A Cirlene Guilherme te diz. Sil do céu. Ficou espetacular a Deise. Vou querer uma Deise só pra mim. Ficou show com essa moldura. Amei. Eu ainda tô decidindo se eu vou cortar aquele... Aquela lateralzinha que ficou escapando. Não sei ainda. Eu olho pra ela, ela olha pra mim. A hora que der um estalo, eu vou e corto. Eu lembro, parece que foi a Liana que falou como é que ela finalizava essa bordinha quando ela corta. Liana, me diz. Esse foi o C, porque eu já pensei em levantar e cortar ali aquela sobrinha que ela tem. Mas daí eu pensei e falei, hum, ela não vai ficar guardada dentro de uma moldura fechada. Então, neste caso, eu tenho que descobrir como que eu vou finalizar aquele restinho, né? Onde eu vou cortar o babadinho ali que a tela da Tini me tem. Então, dicas, vocês que são diamanteiras há mais tempo, que estão mais acostumadas a cortar telas do que eu. Porque eu emoldurei muito pouco até hoje. Eu, né? Emoldurei muito pouco até hoje. E o que vocês fazem pra proteger ali a região cortada do canvas, né? Da parte da lona da tela. A Solange diz assim. Oi, Silzinha linda. Ai, minha família me chamava de Silzinha quando eu era pequena. Silzinha. Ai, que fofa. Obrigada, Sol. Me trouxe de volta a minha infância. Amei a sua Daisy. E essa alternativa de moldura é muito legal. Ainda prefiro com as bordas recortadas. Mas ficou diferente com essa washi linda. É, a washi eu não vou tirar. Mas aquela bordinha ali, coisadinha, eu realmente tô pensando o que eu vou fazer. Como eu acabei de comentar, né? Ah, beijo, Solzinha. Aí, a Sol volta e fala assim. Já vou pesquisar no Ali seguindo seu link. Obrigada por estar sempre nos mostrando alternativas, novidades e sendo nossa cobaia. Ai, gente. Eu sou uma boa sagitariana. Eu gosto de fazer uns negócios diferentes, né? Gosto de mostrar coisa diferente. Dá uma vontade de fazer mais coisa. Nem sempre o lado financeiro ajuda, né? Como eu disse, nóis tá parado até agora. Não tá entrando dinheiro. Então, não dá pra fazer tudo que eu gostaria de fazer. Aí, beijo, Sol. A Marcia Gravina, que é massa, fala assim. Nossa, que linda que ficou. Eu não conhecia esse tipo de moldura. Ficou bem legal. Tá vendo? A maioria de vocês não conhecia. A Adaya falou, e se o ideia é muito interessante ainda, eu prefiro as molduras convencionais. Porque eu acho que elas protegem melhor nossas amadas pedrinhas. Beijinhos. E vocês acreditam que eu não passei goma laca naquela tela até agora? Porque eu não fui comprar goma laca. Eu tô sem goma laca em calo. Olha só que diamanteira relaxada. Não tem goma laca guardada em casa. Aqui o Tinha ficou aberto um tempão. Endureceu, virou um negócio. Então, a Adaya segue assim. Voltei porque eu acho que essa moldurinha seria um ótimo expositor. Essas meninas com a cabeça que funciona milhão por hora já pensaram em expor essa tela nessa moldura. O problema é que se eu quiser usar essa moldurinha em expositor, eu tenho que tirar da minha Deise e colocar em alguma tela que eu queira vender. E essa Deise é minha. Essa Deise não vai a lugar nenhum. A menos que aconteça alguma coisa muito especial e me convença disso. Mas, a princípio, a minha Deise não vai a lugar nenhum. Beijo, Daya. Mônica Bonazzi. Olha, primeiro comentário da Mônica hoje. Oi, Sil. Está linda a Deise. Com essa moldura ficou super diferente. Muito linda. Beijos. Beijos, Mônica. Franciele. Ficou linda. Parabéns. Obrigada, Franciele. Arte com a Meg. Linda, Sil. Esta moldura. Amei a novidade. Eu espero que uma hora você faça também, então, Meg. Faz uma tela e coloca numa moldura bonitona dessa. Beijo pra você, Meg. Carla Rodrigues. Oi, Sil. Que legal essa ideia. Já tinha visto no Ali ou em algum grupo mostrando. Eu tenho uma ideia que me surgiu ao ver seu vídeo. Acho que esse tipo de moldura seria bem simples de fazer com resina, não acha? Só ver um molde retangular, tamanho padrão. Será que rola? Fica a dica. Não rola, amiga. Não rola porque na resina eu teria que colocar o ímã dentro. E a resina, ela não é como a madeira, porque essa moldura, ela é madeira, certo? A madeira, ela vai segurar o peso. A resina, ela é frágil, né? A resina, ela não aguenta impacto. Ela não é resistente, como o plástico, por exemplo. Por mais que ela seja um material plástico, ela não é um termo plástico. Ela é um termo rígido, termo fixo. Então, a resina, ela não ia aguentar bem o que essa madeira aguenta pra ficar segurando o peso da tela e das bolinhas. Mas a ideia é interessante, né? Outra criativa aí no pedaço, que é a Carla. Beijo, Carla. A Liana fala... Oi, Sil, eu tenho olhado essa moldura, mas para deixar as minhas telas esticadas, porque hoje elas ficam em um sofá e não deixo ninguém sentar nesse sofá. Mas pra ficar aberta assim, não é bom passar a água malaca? Com certeza, amiga. É bom passar a água malaca e eu vou passar. A hora que eu comprar. Beijo, Liana. Amanda Couto, muito top essa ideia. Adorei. Arrasou. Um beijo pra você. Obrigada. Beijo pra você. A Gisele. Uau, que legal. Eu tô com uma dessas no meu carrinho do alho, mas tava insegura de comprar. Amei a sua avaliação. Ficou maravilhosa. É, amiga. Abraça. Abraça, que você vai ver que fica diferente, fica bonito e fica... Valoriza a... Ixi. Ixi de cês, nossa. Pronto. Valoriza o resultado final ali da sua tela. Aí vem a Lucinéia Santos, que também já entrou pro clube e fala assim, se é muito legal essa moldura, a tela é simplesmente maravilhosa também. Acho que sou apaixonada nela. E... Beijo, Lucinéia. Elaine Ramos. Sensacional. Não conhecia esse tipo de moldura. Muito legal você trazer essa novidade para as coleguinhas consumistas. Deixou a tela da Deise mais especial ainda. Verdade. Beijo, Elaine. Coleguinha consumista. Imagina, Elaine. Nem é coleguinha consumista. Nem comprou uma bandeja dessa pra ela já. Não, né, Elaine? Chegou. Chegou ontem. Depois você conta pra mim o que você achou. Você vai achar diferente porque ela não é, como eu disse, plástica feita no molde de metal, que é o molde liso. Né, gente? Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu conheço bastante injeção de plástico, extrusão de plástico, de outros materiais também. Conheço materiais um pouquinho. Então, eu sei que é diferente. Resina, meu primeiro contato que eu tive com resina, só pra vocês saberem, foi no primeiro ano de faculdade. A gente tava fazendo uma aula de laboratório de química orgânica. E a gente foi fazer um negócio chamado baquelite, que é a primeira resina que eu conheci no curso. E aí a gente tinha que ficar num bico de chama, né, que chama bico de bão, sim. Eu tinha que ficar com uma pinça segurando um tubo de ensaio, onde eu tinha colocado dois elementos químicos ali, duas substâncias químicas. Então, o fogo tava aqui e eu tinha que ficar fazendo assim, em volta do fogo, pra aquela resina curar. Porque ela curava no fogo. Diferente dessa aqui, que cura só com um acelerador ali. Aí, eu tava aqui. E aí veio um colega conversar comigo. E aí eu distraí e coloquei aqui. E aí o negócio ferveu, subiu lá pro teto, caiu, resinou todo o meu cabelo. Fiquei um mês com o meu moletom novo e com o meu cabelo todo resinado, grudado, uma prasta só. Meu filho adora quando eu conto essa coisa. Então, meu histórico com resina já vem lá da faculdade, onde eu tomei meu primeiro banho de resina baquelite. Meu Deus do céu. Vocês não têm nada a ver com isso, mas eu dei vontade de contar, eu contei. A Lucy Meia Santos vai lá na mandala de pintura com diamante, aquela mandala que vinha com moldura, sabe? E ela fala assim, essa mandala é simplesmente maravilhosa. Tanto que eu dei de presente de Natal pra minha madrinha, de batismo, e ela amou. É maravilhosa mesmo, tá? Com vontade de ficar pra mim. Mas eu olhei e falei, hum, acho que minha madrinha vai gostar. Dei de presente pra minha madrinha. Daí... Olha que feiura que eu tô fazendo. Ah, essa tela vai assim mesmo. Daí a gente vai pro outro vídeo. Não, a gente continua na Deise, volta na Deise. A Leca Correia fala assim, que tela linda, Sil, amei. Tá vendo? A Leca amou, beijo pra Leca. A gente vai lá atrás num vídeo que eu tô fazendo a menina que tá tomando chuva. A menina lá com a rainha, a princesa da chuva lá. E onde eu troco essa... A cobertura da tela, eu acho que eu tinha... É, eu tinha guardado o papel do contate. Foi. O papel do contate. E aí eu substituo. Ele tá cortadinho nos pedacinhos, aí eu tiro isso aqui e substituo. Então, eu entendo que é uma dica sustentável. Alguém deu a ideia, eu fiz e deu certo. E aí a Marcia Dória fala, boa opção, porque daí você não precisa gastar mais. Se você tem papel contate e você vai trabalhar com papel contate na sua casa, você guarda a cobertura dele e usa na substituição ali na sua tela. Beijo, Marcia. A gente volta... Não, a gente não volta. A gente vai a alguns vídeos um pouquinho mais antigos. E lá no vídeo da avaliação pós-término dos pontos turísticos lá, a Lucinéia Santos fala, Oi, Sil, tela maravilhosa, amei, você é 10. Sou 10 não, bem. Já tô com 40 e pouco. Piada ruim, como dizem meus filhos. Beijo. Aí ela vai na avaliação pós-término também, nessa tela da Deise, fala, linda, e enche de carinha com estrelinha nos olhinhos. A Aleka vai no vídeo respondendo o número 22 e fala assim, Boa tarde, Sil, fico impressionada de ver você colando essas pedrinhas com a canetinha. Tem essa caneta, mas essas ponteiras eu ainda não consigo usar direito, fica fora do lugar, Deus te abençoe muito cara, eu adaptei porque na minha primeira tela já veio a pontinha múltipla e eu fui usando, depois eu fui acertando então quando dá vontade eu colo de vários, quando dá vontade eu colo de um em um por aí vai, beijo leca aí a gente entra no vídeo, encomendas do canal temos meu Deus, como esses negócios tão grudento aí quem é que fala com a gente pra começar no vídeo de encomendas do canal uma pessoa que tinha encomenda ela tava interessada em ver o vídeo, porque tinha coisa dela ali vamos colar o verde vamos fazer o verde o B o B é o 910 carma, vocês estão curiosos pra saber né quem é que tinha encomenda do canal eu sei que vocês estão curiosos eu sei que vocês estão curiosos vou usar pinça agora vou fazer só pinça quem é então que tinha encomenda do canal a Meg que tá sempre dando força pra nós Meg ela fala que emoção a Meg é um barato a Mônica Bonazzi diz oi, boa noite como faço pra adquirir essa camiseta a Mônica já adquiriu já mandei a dela pra ela camisetinha primeiro lote de camiseta tem uma ainda se alguém tiver interessado tá vendo, a Mônica ficou já com a dela e serviu direitinho né Mônica beijo Mônica a Tânia Barbosa diz não estou aguentando de curiosidade doida por mim encomenda o carinho vem junto também foi verdade recebemos com muito amor obrigada obrigada a você querida aí a diretora de marketing querida também que já recebeu a camiseta dela que é a Elisa Alvim ela fala assim uhul doida pra chegar logo vê tudinho ao vivo e em cores obrigada pelo carinho de enviar o presentinho da Pathy com bilhetinho e tudo miga adoro ou beijo da Duracell ah a Elisa já respondeu beijo Elisa já respondeu já comentou a Liana fala se eu amei você é maravilhosa não aguento de ansiedade pra receber ela já recebeu a Clámonice que maravilha receber a camiseta do canal com o presentinho ansiosa parabéns pelas bandejas agora com canaletas tururu ficaram lindas beijo Cláudia mais que coisa justo a minha não gravou ai, amiga que vergonha que eu passei viu não fala nada não fiquei chateada ai, minha ansiedade delícia ver você empolgada embalando as camisetas beijinhos foi muito legal embalar as camisetas caramba foi muito legal E ela já recebeu também a camiseta dela Inclusive ela customizou a camiseta Então lá no canal da DAIS Se vocês quiserem ver como customizar camisetas Vocês vão ver também Lá não tem só diamante Lá tem outras coisas também Diferente daqui que é só diamante A Selene Guilherme te diz Bom dia, Sil, que privilégio Ter a minha camiseta sendo embalada Com tanto carinho e com mimo É muito amor que você colocou Amei, ansiedade bate a porta KKK Que bom que vocês sentem O carinho que eu mando pra vocês Sintam-se todos abraçados Sintam-se todos queridos Porque vocês são pra mim Como vocês me fazem sentir Eu quero que vocês se sintam também Isso é muito bom Falta muito isso no nosso mundo de hoje Porque a gente corre tanto Acontece tanta coisa E a gente acaba não dando carinho Pra quem a gente gostaria de dar Então eu quero que vocês Todos que me acompanham Que estão aí sempre comigo Sintam o meu carinho Porque eu quero dar carinho pra vocês Então vai carinho aí pra vocês Aí a Maria Clarice Maria Clarice Oi, nome novo Bem-vinda Maria Clarice Ela diz assim Oi Silmara, bom dia Eu sigo teu canal Mas não me escrevi Clarice Ah, mas segue e se inscreve Clarice Vai, cola aí com nós Clica no sininho Pra você poder receber As novidades As coisas Essa semana Essa semana teve Essa semana teve unboxing Teve dica De aplicativo Teve pedra pulando Aqui agora Tá vendo? As minhas pedras também pulam Quando eu trabalho com pinça Viu, gente? Vocês acham que é tudo Mil maravilhas Não é não Beijo, Maria Clarice Solange Padua Ela fala assim Muito feliz pela minha compra Não vejo a hora de chegar Presentinho Eba Obrigada pelo carinho Beijo Ah, legal Silparabéns pelas novas bandejas Já com canaletas Honestamente Elas são mais bonitas Do que funcionais, gente Eu gosto mais delas Pra fazer foto Do que pra trabalhar com elas Tá? Não é porque sou eu Que tô fazendo Que é perfeita Mil maravilhas Não Como eu comentei A de plástico É mais funcional E essa aqui É mais bonita Ela é mais chique Ela dá inveja Nas Nas inimigas Dá inveja Nas outras Que não tem Mas A outra Ela funciona Não escorrega tão bem Quanto a de plástico Então se você não quiser Nem testar Não testa Mas que é bonita É Ó Que chique Que que ela é A Manuela Reis Uau Cada dia melhor Hein Obrigada Beijinho A Cora Jardim Um vídeo Onde eu falo Minhas pedras quadradas Não pulam mais E ela diz assim Boa tarde Se eu estou com uma tela Da Minnie Em quadrados Vou começar a fazer Que nem você Na pinça escolhendo Obrigada pela dica Outra coisa Tem uma tela dessa Que você está terminando Na menina Esqueci o nome dela Como é diamante AB Ainda não tive tempo De começar Beijos Aí Está vendo Começa Aliás Do tempo que faz Que foi esse comentário Minha amiga Já deve estar até acabada A tela dela Beijo para você Lucinéia Continua com nós Beijinhos A Silvia Costa Volta lá Nas encomendas Do canal E fala assim Oi Sil Tudo bem Obrigada Por tanto carinho Ei Carinho Ei Não vou assistir Os vídeos Das meninas Até chegar A minha camiseta Ah é né Para não estragar Surprise Mas algumas Já foram postando As fotos Lá no grupo Então De certa forma Surprise Ficou mesmo Para o ao vivo E aí Ela continua Eu estou aqui Ralando para catar os diamantes Enquanto eu leio Assim não estraga A surpresa da lembrancinha Muito obrigada Beijocas E ela vai no vídeo Da instalação Da moldura magnética Da Daisy E fala Lindíssima Parabéns amiga Beijocas Silvia é uma querida A gente volta Para as encomendas Do canal E a Gi Vem e fala assim Ei Oi Sil Eita Agora que eu vi o vídeo Agora que já recebi A encomenda maravilhosa Ela foi a primeira A receber Porque ela que mora Mais pertinho Aqui Já enlouco Blum Ó Me enrolei toda Gente Já enlouqueci Com tanta coisa linda E bora pegar Mais bandeja É verdade Ela já pegou Uma parecida Com essa Bora ficar Brilhantes E chiques Com a camiseta Do canal Ficou mesmo Ficou muito bonita A camiseta Na Gisele Marisa amou A bandeja dela E o cover Minter Parabéns pelo capricho Que Deus te abençoe Com muito sucesso Obrigada Beijo Para você Gisele E para a fofura Da Marisa Marisa é uma graça É a filha da Gisele Que já é uma diamanteira Mirim E já tem até discípula Acho um barato Isso Tá vendo É bom fazer bem Para os outros Esse negócio faz bem Para a gente A gente quer fazer bem Para os outros Também Aí A gente começa O próximo vídeo Que hoje Eu vou tentar Responder Comentários De pelo menos Três vídeos Para vocês Para a gente Tentar desatrasar Um pouco Sei que existe Esse termo Desatrasar Né Eu estou precisando Desatrasar É que nem Gomalacar Que a gente Oi Que nem Gomalacar Que a gente Viu lá No grupo Eu vou Desatrasar E aí A Meg É a primeira Que vai lá No vídeo Onde eu faço Unboxing Da Shein De pintura Com diamante E acessórios E a Meg Fala assim Ah Bom dia Sil Eu ainda não Comprei deles Pois é Eu acho que Nenhuma de vocês Ainda tinha comprado Deles né Além da Bruna Rebeca Que está sumida O que aconteceu Com Bruna Rebeca Bruna Se você está Viva Dá um Dá um salve Para nós A gente sente saudade Aí Beijo Meg Aí A gente vai Para o Próximo comentário A Gisele Soares Diz Amei a caneta Bom saber Que tem essa opção Para pesquisarmos Nossas compras Mais uma opção Na nossa mestra Do controle de qualidade A chata da vez Controle de qualidade Essa caneta aqui Que ela está falando Ela é bonitona Mas eu ainda Não coloquei ela Para rodar De verdade Ah Né A pessoa insiste Nas outras coisas Tem a minha Aqui também Enfim Rosimeire Alves Olha Nome novo Na parada Rosimeire Alves Seja bem vinda A colar com a nós Rosimeire Ela nos diz assim Bom dia Sil Já comprei com eles Mas foi jogo de agulha De crochê Chegou super rápido Também Caneta top Olha Tá vendo Jogo de agulha De crochê Vocês que fazem crochê A Shein também tem E depois eu comprei É Umas coisinhas Para colocar na resina Né Um Brilhinho Borboletinho Esses negócios Eu acho que eu até Tenho aqui Eu fiz uma Uma bandeja Que não deu certo Ela envergou Ó Esse aqui eu comprei Lá na Shein Essas folhinhas aqui E chegou muito rápido Chegou muito rápido Então Se você quiser testar Se você quer comprar Uma telinha Baratinha Que você tá sem E você Vai falar Puts Aqui no Brasil Tá muito caro Vai demorar Puts Lá na China É Do Ali Vai demorar Do Shopee De repente Pode demorar também Compra da Shein Que em um máximo Duas semanas Já chega pra você Eu comprei Mais uns Umas coisinhas Para resina Chegou mega Ah então Além desse aqui Foram moldes É verdade Lembrei agora Foi esse molde Justamente Que eu comprei E essas folhinhas Aqui Então Chegou mega rápido Da Shein Tá Então se você quiser Também Umas Umas pinturinhas Baratinhas Os adesivinhos Bonitinhos Que nem eu vi lá E trouxe Testa Eu sempre falo Gente Testa Mas testa Com coisa barata Até porque Os diamantes Que tem lá na Shein São baratos Não são caros Não Aí Beijo Rosemeire A Fátima Brás De Sil Achei linda A telinha do Pando Bem interessante A caneta de madeira Mais uma opção De fornecedor Obrigada Essa é a ideia Quando dá certo Eu mostro pra vocês Quando não dá certo Eu mostro pra vocês Ficar esperto também A Elisa Vem e fala Beijo Fátima A Elisa Vem e fala Ha 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 Não acredito que colocou Spoiler no final do vídeo Aê O videozinho que eu tinha mandado Pra ela Pra vocês verem Que de vez em quando Rolam uns negócios desse Não acredito que colocou Spoiler no final do vídeo Eu não acredito que A pulou e veio Para aqui em cima Fia da mãe Ah ficou ótimo Comprei aquelas pinças Diferentonas Lá na Shein E já chegaram também E você não contou Se você trabalhou com elas A pinça diferentona dela É diferente dessa aqui mesmo Então se Elisa Trabalhar e der certo Ela vai contar pra nós Eu mostro pra vocês Elisa Se você quiser mandar Você trabalhando Com a pinça diferentona Eu trago pra essa turma Aqui Beijo Elisa Ah Daya Oi Sil Amei Amei Principalmente a caneta Beijos Beijos A Gleice Oi Comentário Primeiro comentário A Gleice Aqui hoje A Gleice fala assim Ah Paz do senhor Sil Paz do senhor Gleice Ela Amei A telinha do pano Só entrei na Shein Uma vez Não gostei muito Das telas Deus abençoe vocês Tela realmente Não tem muita opção Até por isso que eu trouxe Outras coisinhas Então amém Deus abençoe você também Deus abençoe vocês tudo Viu gente A Mônica Bonazzi Oi Sil Gostei muito do pandinha É lindo Já comprei algumas coisas Na Shein E gostei muito Beijos Ó a Mônica Já comprou E gostou Beijo Mônica A Carla Rodrigues Oi Sil Que fofura Essa tela do panda Já Quase comprei na Shein Mas na época Ainda tinha medo De fazer compras na China Mas fui abrir a caixa de Pandora Agora da Noce Beijinhos Então Começou a comprar na China Bem Hum Lascou Né E além da Shein Eu tô vendo Se tem mais alguma coisa legal Daqui um dia Aparece por aí Pra vocês Se eu achar Eu trago Olha Tá vendo Essa aqui tá cheia De anteninha Não dá pra colar Porque senão fica Longe Porque Rumfum Encaixa bem direitinho Uma na outra Então as das antenas A gente foge Deixa eu ver Se aqui do outro lado Tem este verde Aqui ó Aqui já preenchi Com os verdes Ó eu tô fazendo assim Essa tela Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Tô fazendo assim Essa tela Vou preencher o verdinho Aqui agora Essa aqui ela vai ficar um show Por que que eu tô fazendo Essa tela Porque eu sou invejosa Porque eu sou invejosa Porque eu vi a Dadaya Pronta Achei linda Falei Vou fazer também Porque eu tenho uma Também tenho Sou dessas Não é nada Mas o tempo que eu tava Me ensaiando pra fazer ela E aí eu vi a Dadaya Falei Ai ela fica bonita Né Também quero uma bonita Dessa pra mim Que nem vocês fazem Vocês viram a Dadaya E falaram Ah também quero Uma desde dessa Pra mim Então eu também quero Uma mandala dessa Pra mim Tô fazendo Ai vamos seguir ali Tchutchu Depois da Carlinha Continua a Carlinha Depois da Carlinha Continua a Carlinha Só que agora ela volta No vídeo das encomendas Do canal E ela fala Oi Sil E upi Suas primeiras camisetas Saindo do forno Muito sucesso Pra você amiga Continue com esse carinho E capricho Um dia ainda Vou ter Uma pecinha sua Amei Suas bandejinhas novas Quando puder Ensina pra nós Beijinho Eu ensino Que eu só tenho Um pouco mais de prática Essa aqui Eu ainda dou Umas navaiadas De vez em quando Enquanto eu não me sentir Segura Pra ensinar Essa aqui Não vou Tá Até porque o canal É brilha diamante Não é brilha resina Então meu foco É diamantar com vocês Mas a gente pode Conversar a respeito Viu dona Carlinha Que tá lá Do outro lado Não consegue comprar Minhas coisas Então é mais fácil Ela fazer a dela Do que Deixar os dois olhos O fígado e o rim Pra pagar o frete Daqui pra Suíça Né Não dá Beijo Carlinha Aí a gente volta No box da Shen E a Franciele diz Adorei os bichinhos Muito lindos Chuchu Né Bem Você viu Que graça Qualquer hora Eu faço eles Pra colar nas minhas coisas Não sei no que ainda Hora que der uma iluminação Aqui eu mostro pra vocês Que eu não sou Criativa da vez Que nem A Elisa E a Daya Acho o máximo Que nem Beijo Fran Aí a Clámoniz Diz Se eu gostei Da caneta E dos adesivos Agora o Pandinha Eu amei Ai ela amou o Pandinha Pandinha é um chuchuzinho Né gente Ai muito fofo Beijo Cláudia Silvelena Muito fofo Esse panda Beijocas É fofo Liana Souza Bom saber Que a Shen Não sabia Que a Shen Vendia telas De pintura diamante Bem interessante E muito fofinho O panda Amanhã nada Gostou do Pandinha O Pandinha É uma gracinha Mesmo Aí a gente segue A Sirlene Guilherme Falando Oi Sil Tudo bem Amei o Panda E que caneta Diferentona Parabéns pelas aquisições Obrigada Sirlene Que bom que você gostou Compra lá também Faz o teste Aí A Gisele Soares Marinho Diz Diretora de tecnologia KKK Tô chique Só você Só você KKK Beijos Você demais Ela vive dando força Pra nós Nas questões tecnológicas É a nossa diretora De tecnologia Foi eleita Se você não quiser Avisa Aqui é sim Gente A gente põe Se a pessoa não quer É só falar Não quero Beleza Tá feito Ninguém fica magoado Com ninguém não Eu sempre digo Não vale a pena Você guardar mágoa Se tem algum problema Com a pessoa Fala logo Direto pra pessoa Esse negócio De ficar dando indireta Não dá certo Né Todo mundo fica magoado Ai Uma chatice Então Vamos que vamos De vez em quando Eu faço uns desabafos Também Mas é que Falar aqui no canal Nome de gente É complicado Melhor você falar direto Com a pessoa Manuela Reis Gostei de tudo Em especial Da caneta de madeira É Gostaram da caneta de madeira Hein Manu Aí A gente começa Agora vou mescar um pouco Porque vai ter um pouco Respondendo dúvidas E comentários Do vídeo 23 E ainda vai ter gente Comentando A 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 De logo De logo Receber Que pressiona Que pressiona pesado Ai Só pega mais leve Mas a gente responde Beijo Beijo Elza A Solange Padua Vai lá no vídeo Da Shen E fala Assim Ai que graça Esses adesivos Já penso Na Juju Então compra Pra Juju A Juju é a netinha Querida dela Pra quem não viu Ela já faz As telinhas Fofas Ou como diz A Manu As telinhas Ela já faz As telinhas Esses dias Esses dias Eu tava em casa Eu ouço muito pouco Áudio Viu gente De Whatsapp Só pra vocês saberem Me escreve Prefiro que me escreva Mas eu fui ouvir Um dos áudios Lá no No grupo Principalmente Áudio de grupo Áudio de grupo Eu não escuto mesmo Viu gente Mas é o seguinte Se você quer que a gente Saiba Você escreve Pouca gente Ouve Áudio de grupo Aí Manu foi falar Que chegou As telinhas Dela Eu achei O máximo A gente Que aqui Mais pra baixo Você não tem Essas telinhas Essa tranquilidade De falar Mas eu achei Show de bola Então A Juju Já fez As telinhas Dela E aí A Solange Continua Fofa esse pandinha Vou esperar Você fazer Ah esquece Não vou fazer O panda tão cedo Amiga Pra ver se fica Bom resultado Depois eu mando Pro seu a foto Do irmão dele Né Que eu fiz lá Minha segunda tela Foi exatamente Um cachorrinho Muito igual Esse pandinha E vou mandar a foto Pra você Pra você ver Que graça Que fica Desculpa gente Mas o panda Não vai sair Tão cedo Acho eu A menos que um dia Eu acorde Com cinco minutos E vá fazer Esse pandinha Beijo Solange E ela continua Lá no vídeo Vinte e três Oi Sil Sua linda Hoje já ouvi Seu vídeo Todo Porque se eu Deixo pra depois Acabo não voltando Acho muito carinhoso Você responder Nossos comentários Adoro Ótimo domingo Pra você E seus meninos Obrigada Ótimo domingo Pra você E a sua turma Toda Beijinho Quem é próxima Não amar Marca os vídeos Ah fofa Obrigada Beijinho Silvia Helena Oi Sil Tudo bem aí Aqui tudo bem E aí Como é que tá Dizem que cada doido Com a sua mania Eita Que será que é a doideira dela Em meus momentos Que ela é meio brava Essa semana Eu tava Meio atacada Passei Meio quieta Essa semana Quem me conhece Sabe Que eu passei Meio coisada Meio quieta Ela Como eu tô aqui Colando o B Vamos ver Então Ela faz assim Vamos supor Bondade Né Uma palavra positiva Com B Aí ela vem Cata a coisinha aqui Bondade E aí ela vai pensando Em coisas positivas Olha que legal Ficou melhor ainda A ideia da pintura Ao invés de ficar B, B, B Que nem eu Aí ela vai falando A coisa positiva Olha lá Beleza Olha que bacana Gostei da ideia Sil Gostei da ideia Da doida com essa mania Muito bonitinha A sua ideia Parabéns Viu Gostei muito Quem quiser Adota O dia que você tá coisada Faz isso também Beijinho Silvia A Elisa Vamos abrir o comentário Da Elisa Oi Ela Vem comentário Quilométrico Nossa Essa mulher É muito animada Aí ela fala Assim Eu até paro de colar Pra ler os comentários Da Elisa Eu tô aqui Passando raiva Com as redondas E a Daya Tá no apoio psicológico A Daya é fera Pra dar apoio psicológico Pra turma Acho que tive Muita sorte De a minha primeira tela De quadrada Ser acidentalmente Ronfum Certeza Olha Os quadrados Da Ronfum Gente Não tem o que falar Tem o cabelo grudado Aqui Depois eu arranco Ah não Arranquei já Miga Não chama bonequinha De bruxinha Tadinha Manda ela aqui pra mim Ah não mando mesmo Pra você ficar louca Com ela De jeito nenhum Acho que mirei No beijaflor E acertei a árvore Sabe com a minha mente Acelerada Né É Eu imagino Acho que a Ronfum Deveria te dar Uma tela Por cada citação Nos vídeos E também uma pra mim Pra cada pessoa Que eu convenço A comprar com eles Olha Boa ideia Escreve lá pra eles Risos Beijocas Amiga Tá vendo Se a Ronfum Nós tava rica de tela A Daya Comprou uma Ronfum Aê Tomara que ela goste E a nossa querida Elisa Finalmente se adaptou Com os redondos Tá terminando lá A tela de Redondos Dela Daquela lua Que tá ficando Um brilho Só E tá muito legal E eu tô fazendo A tela de redondos Da vila De Ruacan E tá muito legal também A dela é de redondos Da Ruacan também Naí a gente vai Pra dona Daya Que fala assim Oi Sil Você e a Elisa Elogiaram tanto a Ronfum Que eu fui logo Em uma customizada Uau Peguei um monte De caneta De escrever E customizei Eu uso óculos Sim Não vivo Sem minha tela de LED É hoje eu tô Sem a minha aqui Terrens à parte Numa coisa A gente concorda Com unanimidade Somos perdidamente Apaixonadas Nos diamantes Uhul Beijinho Sim Na minha tela Na minha casa Tem um diamante Espalhado pro chão Na casa inteira Beijo Daya A Clau Muniz Sil, você arrasa Sempre nos comentários Diverte a gente Com os imprevistos Que acontecem Durante a gravação É gente Aqui não é estúdio É casa Tipo o barulho Do cachorro do vizinho Muito obrigada Por divulgar meu trabalho Deus te abençoe Obrigada Clau Você pela gentileza De mandar pra gente A Liana Souza A gente já deu uma parada Que eu colei dois pacotinhos Quatrocentos diamantes Enquanto eu falo Então eu vou dar uma paradinha Alongar a mão Enquanto a gente segue Com os próximos comentários A Liana diz Oi Sil e todos do canal Olha Ela deu um oi pra vocês Meu esposo Disse que eu tô ficando louca Meu Deus Pois fico colando E conversando E comentando Junto contigo Ele até pensou Que eu estava com alguém Ha 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 Seus vídeos são ótimos Leves e explicativos Sempre aprendo Um monte Ó Liana Que honra saber Que você aprende comigo Tá vendo gente Ó Tem marido achando Que eu ia estar ficando louca Pelo menos Tá conversando comigo Podia estar conversando Com outra pessoa Ó Ai não me aguento Dá umas piadas ruins né Vai tá valendo Beijo Liana Manu Manu Reis Boa tarde Boa noite Sil Sim comecei a assistir o vídeo A tarde Tive que dar uma pausa E terminei agora a noite Gostei dos novos acessórios Bandeja com ranhura É tudo de bom E quanto a serinha Logo logo você consegue A fórmula perfeita E nós agradecemos Borte a emissão Aquela cera Não é de Deus Eu cansei de gastar Dinheiro e tempo Tentando fazer aquela cera Por enquanto Eu desisti E olha que eu não desisto Faço das coisas Minha tela de LED Não tem botão Ela é direta Boa semana pra você Beijo Sua maravilinda Beijo Maravilinda Manu A Gi Lá no vídeo 22 Ela fala Oi Sil O que eu acho mais legal É a variedade de assuntos Que gera nos seus vídeos Eu tento né Senão fica coisa repetitiva Muito legal Ver que está te ajudando Essa arte terapia Ô amiga Ajuda demais Qualquer atividade Que fazemos Pra relaxar Contribui com nossa Saúde física e mental Pintura diamante Foi minha mega ajuda Durante a pandemia Pois faço trilhões De coisas ao mesmo tempo E sempre estou Em atividades Ficar presa em casa Ficar presa em casa Não foi nada saudável A Gi É ligada no 440 Vocês não tem noção Gente É a pessoa que não Para um segundo na vida Aí ela vem com uma dica Aqui ó Tem o canal Da Edmar Amuso Que é diamanteira E também traz Algumas palestras Com profissionais Da área da psicologia Sobre como a pintura Diamante Ajuda a relaxar A verdade De assistir E vamos que vamos Parabéns por todo esse trabalho E ajudar suas seguidoras É Nós estamos aqui Para isso Gente Vamos esticar mais um pouco Porque o braço Está meio dolorido A Rosimeire Alves diz A dica que eu estava esperando Que é como fazer Mais de uma tela Ao mesmo tempo A dica que ela estava esperando Mostrei para vocês Beijo Rosimeire A Fátima Brás diz Oi seu bom dia Também tenho caixinhas Para cada tela que eu faço Quando são de saquinhos Zip lock Eu possuo Ah Quando os saquinhos São zip lock Tá Possuo organizador Para 28 cores E que guardei apenas As pedras de cristal E especiais Sobras de chaveiros Ainda vou adquirir Um organizador top Igual ao seu Para as telas Com mais cores Então aproveita Que o dólar está baixo Dá para adquirir melhor Agora Aproveita Que o dólar está baixo Que daqui a pouco Ele dispara de novo Beijo Fátima A Solange Pádua Fala Oi seu lindona Gostei desse vídeo pequeno Dando dicas De como trabalha Várias telas Ao mesmo tempo Eu acho que era a Liana Que tinha me pedido Para mostrar Não lembro direito Ela continua Minha ansiedade Ainda não me permitiu Que fizesse isso Porque começou a tela E quero logo Terminar KKK Agora eu estou fazendo Essa aqui E a da Vila Eu estou doida Para começar A minha customizada Que chegou ontem Que o unboxing Vai ser semana que vem Para vocês Beijo Sol Cláudio Muniz E vi E vi a tela E vi a tela da April Que é a bruxinha Para identificar A caixinha De cada jogo de pedras Eu deixo o inventário Junto Se a tela não vem Com o inventário Eu tiro foto Do que vem na tela Printo a imagem Na loja que eu comprei E coloco tudo No Word E imprimo Então eu não tenho impressora Então eu tenho Que me virar Facilita muito Para mim Para quem tem impressora Faz que nem a Elisa Que escreva A data de recebimento Data de início E término E o valor No papel do inventário Faz isso agora No Jams Flow Agora o Jams Eu ensinei vocês a usarem Dá para colocar Tudo isso de informação Apesar de não fazer Duas telas ao mesmo tempo Ela está fazendo Meus organizadores Estão sempre cheios Aguardando as próximas Hehehe Essa sou eu Beijocas Então está aí As dicas da Elisa De como ela já prepara As telas Beijo Elisa A Gisele fala assim Oi Sil Super gostei do vídeo Super gostou Eu por ser muito sistemática Nunca faço mais De uma tela por vez Ela pode ser a reencarnação Do mal Que eu vou até o fim Mas bem legal Essa forma de se organizar Eu por ser a desorganização Em forma de gente Não consigo Fazer até o fim Eu faço várias Vou e volto Mônica Bonazzi Oi Sil Bom dia Gostaria de ter a sua paciência Mas a minha ansiedade Não deixa Preciso começar E acabar logo Para começar outra Beijo Gente Cada um é de um jeito Né Vocês são assim Eu sou assim E está tudo bem E aí a Silvia fala Oi Sil Tudo bem Preciso comprar Desses cabides Minha cama não é boxe Não dá para guardar embaixo Minha também não Do colchão Organizadinho É bem mais fácil Então as prontas Eu guardo dentro Daquela pasta A1 E as que estão fazendo Eu penduro Ou coloco Me encostar em algum lugar A Carla fala Oi Sil Que legal Que você consegue fazer Várias ao mesmo tempo Eu não consigo Para mim É tudo muito confuso Prefiro não fazer asneira Também não tem espaço Para isso E se Já assim Ocupo O espaço alheio Se fosse fazer várias O marido teria que sair De casa Brincadeirinha Beijinho Então essa eu estou fazendo aqui E a da vila Como é grandona Eu estou fazendo lá na mesa Então quando as crianças chegam Eu coloco ela no cantinho Porque senão eu tomo bronca Do meu caçula Ah mãe Você tem isso na mesa Por que você não moza lá Né Então Está certo ele É verdade E a Carla volta no vídeo 23 E fala Sil amei o vídeo Suas bandejas estão maravilindas Espero que tenha muito sucesso Nas vendas A serinha logo logo dá certo Esquece Forget serinha Aí a gente volta No fazer várias telas Ao mesmo tempo E a Leca Correia diz Boa tarde Sil Amei seu vídeo Como amo todos Que tenham assistido Obrigado por passar seu conhecimento Deus te abençoe sempre Amém Deus abençoe a todos nós Daya Arts Oi Sil Eu também organizo assim Mas em vez de pendurar Eu coloco todas em cima Da minha mesa Uma em cima da outra Isso ajuda a deixar elas esticadinhas A lei da gravidade ali pendurada Também ajuda Beijo Daya Socorro Araújo Muito interessante Vou me aventurar também Fazendo mais de uma Estou meio entediada Com a minha tela da coruja E com a gaveta cheia De outras telas lindíssimas Abraça amiga O máximo que vai acontecer É separar a outra tela E continuar na coruja Gente Tenta Tenta Se não der certo Vocês voltam atrás Né É simples A Elaine Ramos diz Eu tinha essa curiosidade mesmo Como você Organizava para tantas telas Ao mesmo tempo Eu não tenho cabeça Para concentrar Em mais de um projeto Ao mesmo tempo Ah minha cabeça aqui É super confusa Vocês não sabem Minha linha de raciocínio É um negócio A Emma Ferreira fala Oi Sil Vou tentar fazer duas Ao mesmo tempo Com a tela dos gêmeos Está no fim Vou tentar começar outra E fazer ao mesmo tempo Beijinhos A Emma me disse ontem Por sinal Que já ia se organizar Para fazer duas Ao mesmo tempo Vai que você consegue Bem Se eu consigo Você consegue Eu sempre digo Se eu consigo Todo mundo consegue Se quiser né Se não quiser Não precisa gente Alucinéia Santos Diz assim Oi Sil Boa tarde Esse organizador Top das galáxias É top Doida para adquirir Ótimas dicas Beijo para você Alucinéia A Amara Shazade Diz assim Super legal essa dica Pois às vezes Tenho vontade De fazer algumas telas De uma vez Então É só ter mais De um organizador Uma ou duas telas De uma vez Umas Umas Ou duas De uma vez Mas eu tinha medo Medo o que bem? Porque como você disse Ficar fazendo uma só Câncer É verdade? Você deveria ter mostrado Mais aonde você pendura Exatamente Eu vi que é um cabide Mas poderia mostrar Direitinho O tipo dele Eu deveria É Eu ia Tá mandando eu mostrar Então eu mostro Eu vi que é um cabide Mas você poderia mostrar Direitinho o tipo dele Adorei a ideia Super beijão Então é já Quer ver eu mostro Eu mostro Porque eu sou dessa Seis pedidos É um cabidinho normal Que eu tinha em casa Gente Tá Ó Eu tenho outros modelos De cabide Com Com isso Também Porque eu gosto De pendurar Minhas roupas Assim Eu não gosto De dobrar Elas no cabide Então eu tenho Vários cabides Com prendedor Assim Mas se você Ó Aqui tem Essa pronta Tem umas prontas Encostadas ali Mas se você Não tem Esse modelo Aqui de cabide Não tem problema Se você Não tem Aquele modelo Específico De cabide O que você pode fazer? Pega um cabide Normal seu E encaixa um Prendedor em cima Gente Precisa ser Criativo Não precisa Comprar um cabide Para pendurar As telas Simplesmente Pega um cabide E encaixa Dois prendedores Nele Né Vai dar certo Sim Adorei Ideia Super beijão Beijão Serlene De marcar faz o que eu falei, pega um cabide normal e usa prendedor, gente aqui, ó, esse negócio é grosso e mesmo a outra tela dificilmente alguém vai ser louca de colocar aquela moldura magnética que eu coloquei não vai ficar marcado se você colocar a moldura magnética ela vai ficar aqui em cima de onde você prendeu gente, medo do que? fala a verdade, minha gente beijo pra você bom, o último comentário de hoje que eu já falei demais a gente vai lá no Respondendo Comentários e Dando Dicas número 23 e a Franciele fala seu, parabéns pelos trabalhos seu e da Cláudia e muito obrigada Franciele, garanto que a Cláudia também vai ficar feliz com o seu comentário aí no próximo vídeo a gente vem com os comentários de como pôr preço na sua tela muito obrigada por escutar essa tagarelação toda muito obrigada por participar do canal como eu digo esse vídeo é de vocês e se ainda ficou alguma dúvida dessas coisas que eu mostrei por favor, fala comigo não fala de mim fala pra mim tá bom? ótima semana Deus abençoe vocês e suas famílias beijo até mais e o negócio travou aqui vamos dar um refresh ali na página e vamos ver pra onde que ela manda a gente travou ali o computador gente Jesus vamos ver onde a gente foi parar nossa quanto comentário cara tem muito comentário sem responder ainda senhor não vou chegar nem perto de onde eu queria ai onde é que tá papai senhor nunca mais gente eu tô começando a achar que eu vou precisar responder só o que tem dúvida pra conseguir responder mas daí eu deixo de responder vocês não quero oxe muito fofo esse fã aqui cheguei tem muito comentário depois que atualizei minha página aqui da semana passada eu tinha deixado ela paradinha entrou bastante coisa minha mãe do céu de onde eu vou deixar de onde eu gostaria de onde eu gostaria ter the reasons eu não gosto da que com Gallego deixe minha mãe me deixe minha mãe e eu aí ai